Oi, gurias, tudo bem com vocês? Então, terço aqui no Guriga Limpa e mais um vídeo feito por mim. Pra quem não me conhece, prazer, eu sou a Adri, tá? E trabalho aqui no Brechó Guriga Limpa, na parte ali quem conversa com vocês, quando a Liz não tá, sou eu que dou ali as mensagens de pagamento, de cobrança, de correio, de fechamento de caixa, tudo comigo, tá, gurias? Então, hoje separei 30 peças, arraso total, tá, gurias? Pra começar a semana bem, pra ter aquele vídeo que vocês tão muito pedindo pra Liz, ah, Liz, faz uma live, faz um vídeo, mas infelizmente no momento a Liz não consegue tá gravando pra vocês, tá? Então, eu acabei tirando um tempinho pra fazer pra vocês, que eu sei que vocês gostam muito de ver os looks lindos que só aqui no Guriga Limpa vocês encontram, né? Pra quem é nova aqui no canal, né? Sejam bem-vindas, tá, gurias? A gente faz sacolinha, tá? Reserva no período de 60 dias, tá? Então, vocês podem ir comprando, fazem um pagamento, a gente reserva, quando fechar 60 dias a gente pede, vocês peçam pra gente o fechamento da caixinha, daí a gente coloca vocês numa fila de espera, tá? Normalmente, tá em dia, tá, gurias? Pode levar de uma semana pra outra pra ser fechado, devido ao movimento aqui da loja, e eu tenho que dar, dando mais suporte pras meninas, então acaba que as caixinhas ficam um pouco mais enroladas e eu não consigo mandar pra vocês. Mas tá em dia, tá, gurias? E tô fechando a caixinha conforme a gente consegue, tá? Pra fazer um pouquinho de cara. Então, pra muitas também que não sabem, a gente tem um grupo de vendas no WhatsApp, tá? Que funciona de segunda a sexta, as gurias fazem postagem ali de peças lindas que chegam pra gente e que descem pra loja. Então, elas fazem a postagem das peças, então, exclusivas, né, pra vocês. Então, mediante Pix, mediante a reserva, né, tu reserva, faz o Pix até as 6 horas da tarde, né, e ela bota na sacolinha que vocês compram aqui pelo YouTube. Então, loja e YouTube vocês podem juntar e mandar tudo junto, certo, gurias? Mas, pedidos desse vídeo aqui, tá? Que vai aparecer aqui em cima o número, tá? Vocês me mandam o código da peça que vocês querem e o print. Por que o print também? Porque, às vezes, a Liz, que vai atender vocês de noite, tá? Ela não tá com a descrição do que que é a peça. Ela sabe qual o código, mas ela não sabe o que que é a peça, entendeu? Então, ah, o vestido tal e tal e tal, ela não vai saber dizer pra vocês. Então, se vocês mandarem o print e o código, se o vídeo for de outros dias, a gente procura daí a peça na loja, porque todos os vídeos que eu faço, as peças vêm pra vocês, né, e as que não venderam, a gente desce pra loja. Então, às vezes, vocês olham depois de um, dois dias, ah, ela tem essa peça, ah, vou verificar. A gente demora um pouquinho, porque a gente tem que descer na loja e ver se a peça tá lá disponível, certo? Outra coisa também que não posso esquecer é do nosso sorteio, né, gurias? Mas, acabei não pegando a bolsa, mas a gente tem um sorteio muito legal, tá? Que é setembro, outubro, novembro. São três meses pra te garimpar, tá? A cada duzentos reais, já era um cupom. Então, ah, comprei mil reais no total, cinco cupons, tá? Cinco chances de tu ganhar a bolsa lindíssima da Michael Kors, tá? Ela é preta, ela é linda, ela é deslumbrante. A gente tem até um videozinho aqui que a Alice fez pra vocês no Insta, pra quem não segue, arroba, cuidegarimpa. Segue a gente lá, a gente sempre tá com looks lindos, maravilhosos também no Instagram. Certo? Então, partiu começar, tá? Trinta peças lindíssimas, tá, gurias? Só aqui no Gurigari. Partiu? Primeira peça é esse vestido, gurias. Olha só que deslumbrante que tá esse vestido. Olha essa cava. Lindo de bonito, ó. Bem pertinho pra vocês verem. Olha só os detalhes. Ele é acinturadinho, ó. Decotadinho aqui, tá? Lindo de bonito, tá, gurias? Uma peça incrível pra ti num evento, dia a dia, pra onde tu quiser usar, né? Porque a peça é sua, você usa onde você quiser, você tá satisfeita com a peça, né? A gente tem que tá bem. Então, esse vestido rosa longo, ele veste 80 de busto, cintura 50, 76, quadril 92. E o comprimento dele tá 145, tá? Ele tá 65 reais, gurias, tá? E vai ser o nosso código 1. Espetáculo de vestido, né, gurias? Começamos bem o vídeo, né? Lindíssimo. Agora eu tenho esse outro look deslumbrante, gurias. Olhem só que macacão mais lindo. Lístras tá voltando com tudo de novo, né, gurias? Então, aproveitem, olha só. Muito lindo. Ele é um vestido da Monaixa Collection. Tamanho M na etiqueta, tá, gurias? Ele tá deslumbrante, ó. Na área, tá, dá. Ó, eu uso um MG. Então, pra quem é magrinha, o MG dá tranquilo, tá, gurias? Gosto. Lindíssimo, lindíssimo, tá? Ele tá 42 reais, tá? E vai ser o nosso código número 2, ó. Ele tem até zíper aqui pra fechamento, tá, gurias? Agora, eu tenho uma blusinha, gurias. Olhem que lindo esse azul, tá? Lindíssimo, lindíssimo, tá? Ela na frente, ela tem forro duplo, tá? Não dá transparência, então, a peça. Ela é da marca Claise, tá? Tá lindíssima essa blusa. E é um tamanho XG, gurias. Plus, tá? Blusa Claise Bickel, tá? Tamanho XG, tá? 32 reais, gurias, tá lindíssima, tá super nova, olha só. E bem folgadinha pro verão, ó. Bem fresquinha, tá? Lindíssima. E vai ser o nosso código 4. Gurias, eu pulei do 3 pro 4, tá? Mas é o 4 mesmo, tá? Acho que o 3 não fugiu. Mas é 4, tá, gurias? Código 4, aquele ali. Vamos ver outra peça linda. Macacão. Olhem só que coisa mais linda essa terra. Cor de terra. JZW. Macacão lindíssimo, tá? Com botões. Bem fresquinho também. Ele veste, gurias, um tamanho GG na etiqueta, tá? O busto é de 94 a 104, cintura 78 a 94. E o quadril 104, 114. Ele tá 49 reais. E vai ser o nosso código 5, tá, gurias? Agora eu tenho essa blusinha lilás também, gurias. Essa é super tendência nesse verão, tá? Cores pastéis, lindíssima e novíssima, tá? Tá até com a etiquetinha aqui, ó. Sem uso, tá, gurias? Ela é tamanho P, tá? Só que é um P que veste um PM, tá, gurias? Olha só. Dá quase em mim, tá? Eu uso MG, tá? Então, eu acho que ela deve ser um tamanho P+, tá, gurias? Manancial é a marca. É, deve ser tamanho P+, tá, gurias? Porque pelo tamanho serviria em mim, tá? 38 reais, tá, gurias? E vai ser o código 6. Agora eu tenho um top, gurias. Olha, caneladinho com bojo, tá? Olha só. Sei que muitas gostam desse tipo de top, tá? É uma peça novíssima, praticamente sem uso, tá? Acho que ela nem teve uso. A gente só pegou e chegou e lavou, tá, gurias? Tamanho único, é. Tá, 23 reais, tá, gurias? Top. E vai ser o nosso código 7. Agora eu tenho essa blusa em tricôzinho. Olhem só que linda, tá, gurias? Faz um trabalho manual, né, gurias? Olhem só que lindo. Super lindo. Também é uma coisa que agora pra essa estação é super legal de usar, porque tu pode usar até por cima de um biquíni, né? Um blusão, um camisetão, né? E um maior biquíni. Vai ficar lindo na praia, tá? Lindo, lindo, lindo essa peça, tá? Ela é tamanho 88 a 98 de busto, tá? E o comprimento dela é 64. Ela tá 42 reais, que vai ser o nosso código 8. Agora eu tenho essa blusinha, gurias. Olhem só que bonito. Bem estampa primavera, tá? Ela tem esse fechinho aqui, que tu pode ajustar conforme tu quer o decote, né? Tu quer mais decotado, abre mais ela. Se tu quer mais fechadinho, fecha mais ela. Bem legal, bem linda, tá? Ela tá tamanho G na etiqueta, tá? Ela tá por 25 reais. E vai ser o nosso código 9. Agora eu tenho, gurias, esse vestido, tá? Lindíssimo, lindíssimo, tá? Essa estampa étnica que a gente fala, né? Muito lindo. Ele é um tecido grossinho, tá? Gurias, estica, tá? Ele tá lindo de bonito, tá? Ele veste tamanho G na etiqueta, tá? Ele tá por 38 reais. E vai ser o nosso código 10. Opa! Então, gurias, agora a gente tem essa blusinha verde. Olha que bonito esse acabamento aqui de trançado com cordinhas, né? Ela é tamanho PP, tá? Ela tá por 28 reais. É da marca Vício, gurias. Olhem só que linda essa blusinha, tá? E ela vai ser o nosso código 11, tá? Agora eu tenho essa calça, gurias, olhem só, bem confortável, tá? Ela é da marca Náutica, tá? Tamanho L na etiqueta, tá? Ela veste cintura 86, quadril 106, tá? Ela tá por apenas 42 reais. Olha só, que linda, tá? 42 reais e vai ser o nosso código 12, tá? Agora eu tenho, gurias, esse vestidinho. Olhem só que lindo que tá esse vestidinho, tá? Ele é de alcinha e tem aquela manguinha caidinha aqui. Fica lindo de bonito, tá? Olhem só o detalhe do tecido dele, tá? Ele é uma peça que veste tamanho 100 a 134 de busto, tá? O comprimento dele dá de 96 a 126. É da maquinha comprometida, tá? E vai ser 48 reais, tá? Nosso código 13. Agora eu tenho, gurias, esse lindo deslumbrante vestido. Olhem bem pertinho pra você. Olhem que detalhe bonito. Ele é da marca Reserva Natural, gurias. Uma maquinha super luxo, tá? Bem legal. Ele tem tamanho 46, gurias. Ele tá por 62 reais, tá? Esse verde lindíssimo, lindíssimo. E vai ser o nosso código 14. Agora eu tenho essa blusinha, gurias, em azul. Olhem só o detalhezinho com um zíper aqui na lateral, ó. Bem legal. E aqui, ó, um detalhezinho. Olha só que lindo com essas pedrinhas. É da marca Mamô, tá, gurias? Tamanho P na etiqueta. Tá por 35 reais. E vai ser o nosso código 15. Agora, gurias, eu tenho outra calça estilo pantacura. Essa que é a gurias também, bem confortável, ó. Embordou com essas flores. E esse cintinho de amarração aqui, tá? Ele veste tamanho G, tá? Tá por 32 reais. E vai ser o código 16. Outro vestidinho, gurias. Olhem só que arraso esse vestido, ó. Lindo, lindo, lindo. Tem fechamento aqui atrás com zíper, tá? Ele é da marquinha Marisa, tá? Veste 96 a 112 de busto. Cintura 92, quadril 112 a 122. Tamanho GG, tá, gurias? 43 reais. E vai ser o nosso código 19. Agora, eu tenho esse mega fofo vestido, gurias. Olhem só que tá um arraso esse vestido, ó. Estilo pipoquinha, tá? Ele é da marca Incloset Deluxe. Olha só que lindo. Ele é um vestidinho. Não é macaquinho, acho que eu falei macaquinho. Mas ele é um vestido, ó. Acinturadinho. Amarradinho aqui, ó. Que se detalhe. Ó, na manga também tem um detalhezinho lindo. Essa peça, ela veste um tamanho P, tá, gurias? Tá por 45 reais. E vai ser o nosso código 18. Agora, eu tenho essa outra blusinha, gurias. Olhem só que linda essa estampa. Bem a cara da primavera. Manguinha mais larguinha, tá? E aqui na frente, ela tem um detalhe que tu pode franzir ela mais. Olha, gurias, fica mais ajustadinho. Ela é uma blusinha, mas ela vira quase um cropped, se tu quiser, né? Se tu não quiser, tu deixa ela sem essa amarração e ela fica uma blusinha mais retinha, né? Então, dá pra te usar como tu quiser. É da marca Viva Plus, tá? Na etiqueta, ela tem tamanho 52. E ela tá por 42 reais. E vai ser o nosso código 17. Agora, eu tenho essa blusinha também, gurias. Olhem só. Bem fresquinha, marinho. Esse detalhe aqui também, olha só que linda essa renda. É uma blusinha que veste tamanho 96 de gusto, tamanho M, tá? E ela tá por apenas 30 reais, gurias. Olhem só. Tem um botãozinho aqui, então tu pode fazer ela ficar dobradinha, né? Três quartos. Bem legal. Vai ser o nosso código 20, tá? Agora, eu tenho uma outra blusinha regata, ó. Em tricôzinho também. Olhem só. Bem delicadinha. É uma peça nova, tá, gurias? Sem uso. Tamanho veste 1MG, tá, gurias? E ela tá por 23 reais. E vai ser o nosso código 21. Agora, eu tenho esse outro vestido, gurias. Olhem só que lindo esse vestido, tá? A parte de baixo da saia, ela tem forro, tá, gurias? Tá lindo de bonito. Olha só esse detalhezinho aqui, ó. Muito lindo. E tem fechamento por zíper, tá? Essa peça veste busto 96 a 106. Cintura 86 a 96. Quadril 164. E o comprimento é 104, tá, gurias? Ele tá por apenas 64... Desculpa. Ele tá por apenas 48 reais, tá, gurias? E vai ser o nosso código 22. Esse vestido tá mega solto. Olha só. Que lindo. Bem legal. Uma blusinha, gurias, ó. Pra quem ama uma oncinha, tá? É uma peça nova, gurias, com etiqueta, tá? Da marca Comprometida. Ela veste tamanho G, tá, gurias? Tá linda de bonito. E tá no valor de 35 reais. E o código vai ser 23. Blusa de oncinha, lindíssima. Agora eu tenho essa outra blusinha, ó. Ela é estilo mais cropped, tá, gurias? Ela é da marca TNG, tá? Ela tá por 27 reais, gurias. Olhem só que lindíssima. Na etiqueta ela tá marcando o tamanho GG, tá, gurias? O busto dela vai de 96 a 106. Linda, 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 ó. 27 reais e vai ser o nosso código 25. 25 não, 24, gurias. Eu pego um código e falo o outro que tá, o próximo, né? Agora, a parte feminina eu já mostrei pra vocês. E agora eu separei uma parte para os nossos homens, né? Nosso setor masculino, tá, gurias? Olhem só. Bermuda da Lacoste, tá? Lindíssima, lindíssima, tá? Ela veste um tamanho 48, tá? Ela dá de 94 de cintura a 116 de quadril. E ela tá por apenas 42 reais, gurias. Ela é uma bermuda da Lacoste. E vai ser o nosso código 25. Agora, gurias, eu tenho essa polo, ué, olha só que linda. Ela é da marca Malve, ó. Olha que linda essa cor. Bem verão também, salmão. Tamanho G na etiqueta, tá, gurias? Ela veste bustos 130 a 140, tá? Ela tá por apenas 30 reais. E vai ser o nosso código 26. Olha, pra te fazer um look. Olha só que linda essa bermuda também. É da marca Master. Isso. Tamanho 44 na etiqueta, tá? É um bege, tem esses bolsos aqui do lado. Master Wesh. Tamanho 44, ela tá por 35 reais. E vai ser o nosso código 27. Certo? Vou dar pra cá, né, gurias? 27. Outra polo, gurias. Olhem só que linda que tá essa polo. Essa pola é da Request. Olhem só. Tá novíssima esse bordô, esse detalhe na manga. Que também, ó, tá linda, linda, linda. Tamanho G na etiqueta, tá, gurias? E ela tá por 38 reais. Tá um arraso essa cor. Linda, linda, linda. E vai ser o nosso código 28. Agora eu tenho uma outra bermuda, ó. Mais surf, ó. Mais praia, né, gurias? Da Lacoste. Ela tem zíper na lateral, tá? Ó, bem de pertinho pra vocês verem. Atrás, ela também tem um bolsinho, ó. Na etiqueta, ela tá vestindo tamanho M, tá, gurias? Ela tá por 35 reais. E vai ser o nosso código 29. Agora eu tenho, gurias, essa deslumbrante camiseta polo da Tommy Halfin. Olhem só que linda. Uma peça original, tá, gurias? Ó, de marquinha. Linda de bonito branco. Tá, tipo, novíssimo, novíssimo, tá? Tamanho G na etiqueta, tá? Ela é 49 reais. 49 reais, tá, gurias? E vai ser o nosso código 30. Agora eu tenho essa outra camisa polo, lindíssima, vermelha, da marca Villejack, tá? Lindíssima. Tem bolsinho aqui também, em pertinho, toda listradinha. Ela veste tamanho G, tá, gurias? Gosto de 100 a 106. Ela tá por 30 reais. 30 reais, tá, gurias? E vai ser o nosso código 31, tá? Linda de bonita. Então, gurias, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chamem no ato que vai aparecer aqui embaixo na telinha, tá? Reservas 24 horas, tá? Reservem com consciência, tá, meninas? Porque tem muita gente fazendo reserva, principalmente as novas, tá? E tão nos atrasando, nos atrapalhando. Então, reservem com consciência, tá? É o nosso trabalho. Então, se você gostou da peça, tem dúvida do tamanho, nos chame no particular, que a gente mede qualquer dúvida que vocês tenham pra confirmar a reserva de vocês, certo? Um grande beijo pra vocês e até os próximos vídeos.